Queridos amigos, irmãos e irmãs, conectados na esperança, proponho uma palavra de reflexão. Queridos amigos, nesse tempo que nós estamos vivendo, uma das experiências que todos nós temos feito é a experiência da fragilidade da nossa vida e também da sua brevidade. Mesmo que sejam 70, 80, 90, 100 anos, mas o que são estes anos diante da eternidade? Um ponto. Nós olhamos para a nossa existência e percebemos que a vida é feita de instantes. E nós precisamos qualificar estes instantes, dar qualidade a estes momentos. Centelhas que mudam tudo. Um encontro, um gesto, uma palavra, um sorriso, uma flor que nasce, uma outra que murcha, um diamante, uma pedra bruta, um riso que parte, um riso que chega. A vida, na sua brevidade, na sua fragilidade, é feita de esperança. Uma mão, uma mão que é estendida na nossa direção, uma outra mão que acenda para nós, um olhar que ri, um outro que consola. A vida é feita de agora. Nós olhamos para o passado e aprendemos com ele. Olhamos para o futuro e o colocamos nas mãos de Deus. Mas a vida é feita de agora. Viva com qualidade o seu agora. Este seu momento. Viva de modo intenso. A grande referência. Jesus. O grande caminho. O Evangelho. Peçamos a Mãe de Jesus e Nossa Mãe que nos ajude a tomarmos consciência da brevidade da nossa vida. Mas do quanto é importante darmos intensa qualidade a todos os momentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E nós pedimos por intercessão de Nossa Senhora, que o próprio Deus nos ajude a viver de modo intenso todas as oportunidades de vida que Ele nos dá. Desça e permaneça sobre você e sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Fique com Deus.